Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, apóstrofo dissimulada ponto de exclamação ponto A Fazenda 10, Perla revela a suposta traição e revolta atual de Léo Moura, que promete processo, como se não bastassem os bapos que rolam diariamente em A Fazenda 10, algumas declarações feitas dentro do reality acabam reverberando aqui fora, uma recente revelação da fanqueira Perla, por exemplo, tem causado bastante dor de cabeça para esposa do jogador do Grêmio Léo Moura, ex da voz de tremendo vacilão, em conversa com Ana Paula Renault, a carioca contou detalhes de uma suposta traição do craque, a gente morou junto, eu descobri que ele teve uma criança fora do relacionamento, fiquei sabendo na época quando nasceu, eu perdoei, mas ficou uma coisa muito complicada e terminei, disse Perla, sem citar nenhum nome, foi o suficiente para que Camila Moura, atual companheira de Léo se revoltasse e atacasse a fanqueira nas redes sociais, esse ser humano chamado Perla nunca vai aceitar que o Léo fique comigo, ela nunca vai engolir, ela começou com o Léo depois de mim, eu comecei com ele em 2006, mas uma vez eu vou repetir essa história porque eu odeio mentira, essa nojenta noivou com ele sabendo que eu estava com 7 meses de gestação, ela não é vítima de nada, e ele está comigo porque sabe quem eu sou e quem eu fui, quando o Léo começou com a Perla, eu já estava com ele, eu não fui rolinho dele como ela está falando na fazenda não, começou Camila nos stories do Instagram, prometendo entrar com um processo contra a artista, dissimulada, falsa, sem caráter, não tem moral como mulher, você está me expondo no programa e expondo a minha família, a minha filha que tem 10 anos de idade, eu já mandei para sua assessoria que eu vou te processar porque eu estou de saco cheio das suas calúnias, a pessoa é doente, é calculista, ela criou aquela história na cabeça dela e ela acredita que aquilo que ela criou é verdade, acusou ela, visivelmente irritada, mas cada um colhe o que planta, eu não tive que implorar para ele casar comigo não, eu não tive que obrigar ele a assinar nada, pelo contrário, até casamento surpresa ele fez para mim, porque eu mereço, chega desse mimimi cara, vai aproveitar sua família, seu marido, suas filhas, o seu talento, as oportunidades batendo na sua porta, aproveita, para de se enforcar, maluca, e hoje, o Leo é um excelente marido, um excelente pai, finalizou, o que você achou, deixe seu comentário, obrigado.